Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de artesanato. O artesanato dessa vez vai ser um lindo laço de EVA com glitter. Olha que bonito. Vamos começar? E é muito simples. Eu escolhi esse modelinho porque realmente é um modelo muito lindo, muito simples, muito fácil. Nós vamos usar apenas o EVA tesouro e o grampeador. Vou conferir aqui se meu grampeador tem grampo. Você vai cortar um pedaço retangular aqui do seu EVA, ok, e um pedacinho retangular mais fininho para ser o meio da fita. Dobra ele assim, meio a meio, com o grampeador. Você vai fazer assim, um grampinho de cada lado, só para prender mesmo. Aí você já tem noção do tamanho do seu laço, tudo certinho, grampiou. Você pega o meio e dobra e faz mais uma dobra de cal. Essa dobra você vai ajeitar bem bonitinha na mão. Deixa só acertar aqui a beiradinha, porque ele tem que ficar bem certinho. Aí dobrou dos dois lados. Você vai pegar aqui a fita, vai passar no meio. Junta bem juntinha, depois você só grampeia aqui. E pronto, recorta. Se você quiser grampear mais uma vez para dar firmeza, dá uma ajustadinha e laço pronto. Em segundos você tem um lindo laço de glitter. Você pode fazer na cor que você preferir. Eu estou fazendo esses laços para pôr na minha árvore de Natal, mas já fiz esse laço também para ser gravata boboleta de vários animais de EVA que eu já fiz. E eu achei muito prático, muito bonito. E aí, se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto dessa tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo.